Um trecho mal iluminado na Avenida Brasília, em Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte, está virando um problemão para os moradores, gente. Os relatos de roubo são frequentes e os pedestres ainda correm o risco de serem atropelados. No meio de uma via movimentada, um ponto de escuridão. Quem precisa passar por este trecho da Avenida Brasília, em Santa Luzia, vive com medo. Tem uma ponte ali, tem um rio que passa embaixo muito fedorento. Tem muito assalto por aqui, nesse pedacinho. É só uma partezinha só, né? Uma parte, mas é perigoso. Dá muito assalto, muita coisa ali. Ninguém gosta de passar, sabe? A falta de luz está em frente ao bairro Liberdade e próximo à entrada do Duquesa 2, onde não há poste de iluminação, o que não faltam são histórias de assaltos. Umas duas vezes, amigo meu já foi assaltado, menino da minha sala já foi assaltado. Andar por aqui, então, só se for acompanhado ou em grupo? Sim, só. Porque dá muito medo e me olhe lá, né? Sem a luz da nossa equipe, fica impossível enxergar alguma coisa ou alguém. Mais um risco para quem usa o local para se exercitar. Assalto, às vezes vem cá e não vê a gente. É bem perigoso também, no sentido. A pessoa que está passando por aqui não consegue visualizar a gente. Longe, na escuridão, não tem. Só o farol mesmo que é para a iluminação da gente. Mãe e filha voltam da academia. Elas precisam passar pela Avenida Brasília. No caminho para casa, são engolidas pelo breu. Você pode ser roubada, uma pessoa pode levar para se matar fora e pode acontecer o pior aqui, né? Ah, aqui eu acho que está precisando de um esporte, mais iluminação aqui, né? Mais segurança. É um problema que é aparentemente fácil de ser resolvido, né? É fácil, né? Só ter boa vontade, né? Olha, eu vou te dar uma boa notícia. A Prefeitura de Santo Luiz informou que já existe um projeto de iluminação na área que deve ser executado nos próximos 15 dias. Vamos ver, né?